Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio, galera, de vida real, mano Eu tô aqui hoje, ó, como vocês podem ver, com o Rafa, mano, e com o Leandro Manda um salve aí, galera E aí, rapaziada, tranquilo? Fala galera, beleza? Tamo junto aí E galera, o link do canal do Leandro e o link do canal do Rafa tá aí na descrição, beleza? Pra você que ainda não conhece, mano, se inscreve lá pra tá fortalecendo É, galera, deixa eu falar com vocês Vocês puderam ver aí no último episódio, mano, que a gente trouxe a Dodge Ram aqui na oficina do Leandro, né, galera? Porque meu compressor que eu uso pra tá pintando os veículos, mano, deu problema, galera Eu ainda não consegui resolver, só que foi o Leandro, mano, que me salvou aí, né? Que falou que eu podia tá vindo aqui Que a gente ia pintar a Dodge Ram Doeu até no nosso coração pintar a Dodge Ram, né, Leandro? Eu não sei por que pintar ela, mas... Cada parafuso que tirava dela, dava até dó Tá bom Nossa, importa, cara Pega ela lá pra gente, Rafa Pega ela lá pra gente Ela tá lá atrás, galera, como vocês podem ver O Rafa vai lá buscar ela Entendeu? Nós estamos com o uniforme lá da oficina Só o Leandrão que não tá aqui, aqui é dele, né? O Leandro não é meu funcionário Mas tá tranquilo, galera Cara, cada parafuso Cada... Nossa, e na hora que tirou o capô dela? Negócio novinho, 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 novinho Ficou no nariz do dono dela querer pintar Olha aí, galera, como que ela ficou Ela não ficou feia, cara Não ficou feia Ela ficou bonita, entendeu? Mas, sei lá, eu acho que dá dó, cara O vermelhão que era o original dela Olha aí, galera, a gente pintou, né, Zé? Eu acho que o vermelho era mais bonito, cara Sim, o vermelho era mais bonito, com certeza, cara Só que é que... É com essa cor de terra aí É aquilo que eu digo, né? O cara fazendeiro, o cara de roça Deve gostar de terra Deve gostar de terra pra todo lado Cara, que isso aqui é pra camuflar, sujeira, viado Tá ligado, não? Será? É Surgiu vermelho, qualquer pozinho, você vê Agora isso aí Isso aí você pode pisar na terra lá Metendo barro que nem Entendi Vamos levar ela, vamos levar ela Que o dono dela já tá entregando A gente, você vai com a gente mesmo, Leandro? Tu vai ter que ir lá no centro? É, bora lá, você já pega uma carona com vocês aí Gostei daquele negócio do... Do... Mototáxica Agora eu nem gasto muito gasolina pra ela, não Aí O cara cobra 15 quintos lá da cidade aqui Tem condição de um trem desse? Ah, porque o cara tem moto Tem moto, entendeu? O cara tá aqui em Hornet E vai pagar mototáxicos E vai pagar mototáxicos, é Ah, mas dependendo da distância Cara, vale mais a... Vamos fazer uma manobra aqui, Leandro Pera aí, ó Posso virar a esquerda? Posso virar a esquerda? Não é fácil virar direito, Leandro Mas não, aqui pode Aqui, ó Só fazer o contorno aqui Aquele trecho ali Aquele trecho ali, Leandro Da saída da sua oficina, mano É um trecho sei lá, cara Estranho, viu? Quando eu vou fazer isso aqui que você fez Eu saio lá pelo posto, não é fácil Sério? É, sai direto É, você corta o sinal ali Ah, mas... Tem a saída própria ali, ó Sai na reta aqui, ó É, sai aqui, ó Ah, mas ali do lado, sei lá, cara Porque os carros que vêm daqui, Leandro Sentindo a sua cidade ali Eles vêm chutados Eles vêm chutados, mano Se eu botar a ponta da caminhonete ali Já era, você ligou? Ô, Rafa, você deixou seu XRE lá na frente, né? Tem sentido Deixei, deixei lá no canto Beleza Olha lá Parada Caraca, essa fila de carro aí, ó Galera, desde já Eu já vou pedindo a você Para estar deixando aquele like, beleza? Para estar fortalecendo aí, mano É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Sai, velho Cara, que maluco Muitos likes bater Vamos, vamos Vamos bater meta Quando será que bate? É, não vou estipular uma meta, cara Porque, sei lá Quando o seu alcançar essa meta Eu vou querer dobrar essa meta, entendeu? Aí tá de boa Normal E aí, Leandro O movimento ali tá daquele jeito que é Esses dias mesmo, cara? Que eu estipular um movimento pra caramba, bicho Dá, pô Ixi, aumentou muito o movimento ali Eu até parei de mexer um pouco com o leilão, cara De tanto carro que tá vindo ali, cara Tá louco Mas é bom, cara Eu nem tô com o carro Tô só com o Opala Só com o meu, né, assim Entendi Você mexer com o leilão? É, pô Eu compro o carro no leilão Reforma e revenda, né? Caraca Aí sim, ó Leandro é esperto, Rafa É Não para, não O Rafa tá com a XRE, Leandro E com um golzinho GTI, mano Quadradinho É, eu vi o golzinho dele Eu tive um golzinho igualzinho dele, cara Sério? Até falei pra ele quando eu vi Quando ele se encontrou É muito top, cara Que carro bom, mano Eu achei o do Rafa Tô conservado pra caramba, mano Cuidado no extremo Só que o meu não era GTI, né? O meu eu comprei ele Original era CL Aí lembra? Eu levei lá no João Marcos Lá ele transformou no GTI pra mim Sim, sim A direita aí, né? Como que tá a direita aí pra mim? O GTI pode... Peraí Peraí Peraí, peraí Peraí Pode ir agora Depois desse aí, ó Pode ir Porque o GTI puro mesmo Ele é caro, né, cara? Original é uns 30 pontos no GTI, mano Caraca Na verdade, cara Daquele lá eu ganhei ele com um pagamento aí Entendi É, então Deu sorte também Ó, o malucão Você viu? O meu quando eu vendi Eu vendi barato O cara tá embalado, hein? Você viu, mano? Virou de uma vez, mano? Tá louco? Ô, e sabadão A gente pode ir Esse cara tá com o vidro quebrado Você tá vendo? Olha lá O parabéns da verdadeira ali Vou buzinar pra ele Deve que ele... Não, perceber Ele percebeu Não é possível Deve que você é bêbado Peraí Peraí Do lado também tá quebrado Os dois Eita Deve que você é batido, cara Tá louco, cara Isso é foda Deve que... Ó Olha lá Entra na faixa da direita Sem dar certo Deve que tá bêbado Tá quebrado também Tem condição Caraca Vou ir pra esquerda Esquerda aqui Tá de boa aí, não tá? Tá de boa Pode ir Pode ir Mas o caminhão tá carregado De combustível ali na frente Também na galera, não Tá pesado, bichão Ó, tá sempre balançando, maluco Mas tá de boa Um troço desse cai Meu Deus Nossa, não brinco com isso, não Ô, Leandro Eu não tô tendo notícia É do Lucas, cara Você sabe que ele já chegou de viagem? Não tem Eu acho que ele já chegou sim, pô O Richard Eu só não vi ele Eu só não vi ele ainda E olha que ele tá pertinho de casa ali Mas eu não vi ele não Eita O cara freou Caralho Caralho Esse agora aí Freou na maldade Freou na maldade Tava bem longe do cara lá Ó A esquerda tá livre Pé de breque Esse é o famoso pé de breque Entrar na esquerda Qualquer coisa o cara pôr o pé no freio Tá louco O cara vê um mosquito passando ali Ele já coloca um pé no freio Ó, galera Essa librina aí também Liga o farol aí, cara Será que vai começar a chover, Leandro? Não, mas tem que andar com o farol ligado, né? Não, eu tô ligado Mas será que vai começar a chover aqui? Não, chover não Acho que não Mas é bom a chuvinha, cara Tá fazendo calor pra caramba, viu? Pior é que é ultimamente muito quente Ô, tá quente demais, velho Ultimamente tá quente pra caramba Eu nem sei quando foi a última vez que choveu Me lembro Não lembro também Tem tempo Ô, galera Vocês podem ver que os vidros das laterais E a parte de trás lá do veículo Tá mais escuro, mano A gente colocou aí um insufilme, tá ligado? Pra ficar bem mais show, mano O cara pediu, né, Leandro? Lacrou a bichona aí Falou, então toma, né? Eu só faço no serviço Que é colocar Correr atrás das peças Igual, pintar o veículo Essas coisas assim Ó, o malucão ali Do... Onde que é? Você vai levar direto na fazenda desse cara aí? Onde é que é isso aí? É, do outro lado aqui desse pasto, Leandro Desse que tá a nossa direita Pra frente E a fazenda é ézica, velho O bonito, né, Rafa? Tem até pincina lá, Leandro É cheio da grana, mano Caralho A burrice dele é aquilo que eu te falei, Leandro Acostumar o filho dele desde pequeno Com essas coisas, entendeu? É Tudo como o moleque quer, toma É isso aí Agora você dá uma dó de rã O cara Dó de rã 250 mil pontos Você ligou? Tá louco, cara O cara chegar Ah, papai Eu não gostei da cor dela, não Ah Toma banho, rapaz Tá louco, moleque Não gostou da cor dela Parece um destapa bem dado Na moral, velho E esse ar condicionado dela aqui Maluco Dá vontade de não sair Vai ficar dentro do banco Por isso que eu dormi aquele dia Dentro dela É, seu sapadão Tu deixou eu dormir naquele calor E dormiu dentro dela Não fala nada contigo, não Porra, só que eu fui mó burrão, hein, Rafa Eu dei mole Eu tinha que ter ido lá na oficina primeiro Porque não dá mais nós três na moto Verdade Não, pô, mas daí eu chamo aquele menino lá que me levou aquela vez lá Ele busca aí, pô, rapidão Ah, tu já vai esperar ele aqui na porta da fazenda, que vai buscar pra ele? É, eu espero ele aqui, pô, daí a moto de vocês tá aí, ou não? A minha tá aqui, aí eu vou com o Rafa lá pra fazenda Não, mas se tu quiser, ô Leandro, a gente vai lá buscar a moto do Rafa rapidinho Tu desce pra fazenda lá pra oficina com a gente De lá tu pega o mototaxe, tu que sabe, cara É, você que sabe, você que sabe Aí, ó Caralho, mano, aqui que o maluco mora, velho É, vamos subir, ele deve estar lá em cima esperando a gente Vamos ver Caralho, olha os seguranças tudo, velho Olha a minha bichona ali, a minha moto ali, ó Chega aí, desce aí Opa, bom dia, meu amigo Boa tarde, né, melhor dizendo Opa, amigão Ali, ó, passou um cara correndo ali, tu viu Opa, amigão Opa, boa tarde, tudo bem, amigo Acertou meu carro, né Ah, é seu? Ah, que delícia É minha, é minha, sim Caraca, mano, aqui, ó Chega aqui pra tu ver se é isso mesmo que tu queria, parceiro Nossa senhora, vocês andam com essa roupinha assim mesmo, é? Ah, que danxo Não ouviu, né? Ah Pelo menos a gente trabalhou e conseguiu, né? Aí, Leandrão É louco É, até que tá bonitinho Caraca, bicho, aí E seu pai, o pagamento Que dia que ele vai acertar com a gente? Pede pra que a segurança lá parar de falar alto Que ele tá gritando com a gente, mano Deixa ele gritar, se tá incomodado, querido Ai, meu Deus do céu Nossa, tô vendo um monte de bola De hoje em dia A calça Ai, paciência Leandrão, esse cara é gay, Leandrão Calça do cara Ó, siga, não, não, presta atenção no ambiente A calça dele é da cor do piso Que é da cor do carro Cara, tá tudo meio num É tudo o mesmo E olha a cor da cara É, beleza Vem aqui, vem aqui Vem aqui Agora eu sei porque ele pediu essa cor do carro Que arranco é esse aqui? Que arranhão é esse aqui? Que arranhão? Meu papai Ô, Leandro Chega aqui, Leandro Tu tá vendo a arranhada aqui, Leandro? Meu papai Olha só a motinha ali Vai, vai, vai Minha motinha Aquilo ali foi trabalhar Eu quero saber, rapaz Eu vou sair da fazenda Eu quero saber Cadê o dinheiro que o teu pai vai me pagar Ele vai pagar hoje Meu papai vai acertar com você Ele vai acertar Ele vai te ligar Ele vai te ligar Meu papai Meu papai é rico Ele vai te pagar Pode deixar, tá? Querido Tá pra dar um soco? Leandro Aqui, ó Chega que eu vou te mostrar o interior dela aqui Pra você ver que a gente não fez nada Olha lá dentro lá Ai, ai Pode me dar licença? Por favor? Obrigado, tá? Caraca, o malucão fechou a porta na minha cara Você é louco, cara Não fala não Ó, o malucão tá saindo já Ó E aí? Adeus? E aí? Porque, como? Ah, vamos sair fora Ô, vou pegar minha moto aqui, beleza? Eu queria sair da vista de vocês no carro Ô, Leandrão, como que tu vai fazer, mano? Tu quer ligar pro cara aqui agora ou tu? Vai com a gente lá na oficina Se você quiser, eu volto aqui, te busco Ah, muito obrigado pelo serviço, tá? Tu vai aonde, Leandro? Tu vai aonde? Ô, Bande Eu vou lá no prédio da Full Power lá, pô Ah, então peraí O centro ali é perto da... Daquela oficina grandona lá no centro ali É bem perto da frente dela Ah, então faz assim, então, Leandro Me espera ali na BR já Que eu já vou lá com o Rafa e a gente faz Ó, cara, ele vai atropelar o Cê Eita, malucão Quase, hein? Oi, 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 oi Olá, olá Ai, mano, essa caminhoneta não dura um mês, hein? Não dura, não Cheguei, Rafa, vamos lá Ô, Leandro Me espera aí na BR, hein, Leandro Que eu vou lá com o Rafa Isso, eu vou descer Aí a gente já sobe junto pra cidade Que o Rafa não vai ficar lá na oficina, não? Coloca parquete aí, maluco É que já é também, né, Rafa? Já é sete horas, tá, pô Tá noitecendo já Já volto, beleza, Leandrão? Falou, falou Caraca, Rafa Que maluco, coitão, velho O maluco é gay Que isso, cara Ah, tudo Cara, tudo vai ser gay Quer ser gay, vai ser gay Num canto Mais chato, velho Meu Deus do céu Tá doido Não tem nada Não tem nada contra, Rafa Nada contra gay, entendeu? Também não Mas Não brinca comigo, velho Tá ligado? É eu no meu espaço E você no seu Você que curte essas paradas Rafa, tu curte? Eu fora, doido Fazer Menina e deu Vamos fortalecer o Leandro Pô, é bom que ele paga Só o moto-ataque Só pra voltar Pra casa dele, entendeu? Sim Porque a gente já vai subir Se quiser eu posso voltar Também Não, eu vou embora Pra casa agora Já é caminho A gente sobe aqui E vai junto com ele Se ligou? Beleza Vai ser até mais fácil Aí, mas deu trabalho Aqui no caminhonete Sim, hein? Caraca Fala, não, velho O cara é doido Pintar uma caminhonete nova Daquela zerada, velho Tem dinheiro, né, Rafa? Tem dinheiro É outro nível Mas o queixo foi parar lá no chão A hora que ele falou Até que ficou bonitinho Caraca, velho Até que ficou bonitinho Eu segurei a mão Naquela moto Naquela moto Naquela caminhonete Deu vontade de xingar ele, velho Ô, fila da puta Faz isso aí, então Tá achando Que é fácil Pega um pincel aí Vai começar a pintar aí Tá achando que é esse Esmalte Que tu pinta tua unha Cusão É Aí ela aí, Rafa Pega ela lá Já monta nela lá E vamos sair fora Eita, o João Marco Tá aí ainda, Rafa? Vamos ver Cortar aqui, Rafa? Vamos lá Vamos embora Aí galera Aqui já dá pra gente cortar Mano Deixar o Rafa Tadinho A 300 dele lá pra trás Não aguenta nada Não aguenta nada Tô zoando Bora galera É uma boa Vamos embora Chega aí, Rafa Cola aí mano Que eu vou parar de gravar aqui Porque minha câmera tá Acabando a bateria É Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mano, eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de tá deixando o like Se inscrevendo no canal E pra tá fortalecendo Olha o acidente aqui Cuidado aí, Rafa Galera, se tiver gostado Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Beleza? É O link do canal do Rafa Do Leandro E do Dudu Galera Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece Mano, salve Os viados Salve aí galera Muito obrigado por que assistiu até aqui Não se esquece de tá ativando as notificações Que o vacilo não lembrou E tamo junto aí Nunca lembra Nunca lembra Olha aí galera Até a próxima Tamo junto Peraí, deixa eu ligar num viado aqui Alô, senhor viado? Vambora Senhor viado Senhor viado Tá me escutando? Um salve pra vocês E pro meu papai Beleza galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh